E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All Star E como vocês podem ver, eu estou aqui na masmorra de experiência Porque eu tenho recebido diversos pedidos aí da galera que tem juntado aí no grupo de WhatsApp aqui de cofaz do canal E perguntando como é que passa aqui os níveis mais altos da masmorra, né velho? Essa masmorra de crush e XP Porque querem, porque querem pegar aí as cápsulas consolidadas, né? Que é este item aqui que vai nos ajudar a evoluir nossos personagens ultimate Além de, claro, garantir aí os 300 rubis aí, né? Pra conta também, né? Muita gente tem me perguntado como é que faz, como é que faz, como é que faz E não sabe como é que responder, né? Bom, na verdade eu sei como responder, né? Mas eu sempre fiquei explicando Não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Então eu achei melhor fazer um vídeo já trazendo essa explicação De como que passa essa masmorra aqui Aí fica a gameplay salva aqui no canal pra quem pedir Depois eu só jogo o vídeo pra pessoa, a pessoa assiste e entende o que eu tô falando, né? Não vou precisar ficar me repetindo várias e várias vezes, né? Eu cheguei a gravar uma gameplay dessa dungeon aqui, né? Jogando do Expert até o Fogo Infernal Mas na época eu não tinha nenhum personagem ainda no nível 90 Despertado ainda, né? Então a Mortífero era impossível Porque eu chegava bem abaixo de 3.100 pontos gerais E é isso que vai valer aqui, gente É esses 3.100 pontos gerais aqui que vocês estão vendo Onde tá o cursorzinho do mouse Né? Que é esse aqui, ó É o PG aqui do Ash Que vocês estão vendo também, ó 3.245 Né? 1.350 aqui na Matra e no Oswald também Então como vocês podem ver Né? Eu sempre levo apenas um personagem Por quê? Porque aqui, ó Todos os personagens vão estar contando aqui o PG Eles vão estar contando aqui Para cada 5 pontos no geral insuficientes O dano causado pelo lutador é reduzido em 5% até 100% E o dano recebido pelo lutador é aumentado em 5% até 100% Ou seja Então se você levar um time aqui de várias pessoas E nenhuma delas tá com um PG aqui ideal pra poder jogar Você vai ter o seu dano reduzido E logo você não vai conseguir aí fazer em menos de 90 segundos o negócio Então o que eu sempre recomendo pras pessoas aqui Jogue isso aqui apenas com o melhor personagem que você tem disponível no momento Né? Você tem que ter um personagem que esteja no nível 90 E que tem aí acima de 3.100 pontos gerais, né? Como vocês podem ver aqui Estou utilizando o Ash Crimson, por exemplo, né? Acoplado aqui com a Maki Kagura Pra ele poder dar mais dano Né? E o meu Ash, como vocês estão cansados de saber Ele tá totalmente buildado dessa forma aqui pra poder jogar Com todas as pedras E com plugins que obviamente irão aumentar aí muito aí A eficácia de dano dele Com 12.000 de inércia e 13.000 de sobrepoder Né? Apesar de todos os atributos aqui Inércia e sobrepoder ajuda bastante aí Na hora de enfrentar os seus inimigos E como vocês podem ver aqui, ó No nível 90, os seus personagens vão ter 2.700 Né? De ponto aí de PG E os plugins irão completar Ou incrementar aí Até os 3.100 E como vocês podem ver Os meus plugins somam 545 Né? Que é Deixa eu voltar aqui pra vocês verem Né? Aqui no núcleo Não, equipar Né? Que é esses pod aqui, ó Pod 115 Pod 103 94 109 125 A soma desses números aqui É os 545 aqui Que tá somando junto com os meus 2.700 Tão vendo? Então vocês tem que olhar aqui Quais são os plugins que vocês vão equipar Vocês podem equipar plugins que vão favorecer o Ash de alguma forma Que no caso é dano de explosão Aumento de ataque Inércia E sobrepoder aí Né? Ou então vocês podem colocar apenas plugins aleatórios Com valores altos Apenas pra atingir a meta aí Pra poder passar essa masmorra somente, né? Ok Em relação a suporte Né? Eu recomendo você pegar aqui o suporte mais robato Que vocês puderem encontrar também Porque às vezes é bom usar o suporte aqui, né? Vamos ver aqui Acho que depende, né? É um suporte aqui A gente escolher essa caminha aqui, ó Nem sei qual que é o poder dessa cara 3 milhões aqui E 941 Beleza Aqui meu Ash tá 4.563.000 Né? Então assim A gente tem aqui esses personagens, né? Vamos utilizar aqui Fazer uma gameplay E vou falar pra vocês Qual que é a melhor forma de vocês passar esse daqui Que é Espamando poder Feito um adoidado Cara Não tem jeito Aqui vocês tem que passar Que nem um louco mesmo Manda poder Já manda, cara Pegou? Manda Não tenha medo Gasta tudo que você puder É, ó Vamos começar aqui, ó Passou É, ó A gente já Mata quem a gente puder Já ativa As 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 coisas aqui E vai Não tem a dó não Regaça todo mundo Usa o que puder aqui Faz aqui o poderzinho De novo Né? Usa tudo Que você puder Pra matar os inimigos Mais rápido possível Usa o suporte aqui também Manda o 3PG Faz tudo que você puder Aí, ó Acho que são um total de 60 KOs, né? Que a gente tem que dar Pra poder pegar aqui o máximo Vai de novo, ó Morrer Vai Usa aqui de novo, ó Ativa o outro Foda do Ash Que os poderes dele Teram que segura o inimigo, né? Aí você tem que ser Meio que Cabreira aqui, cara Né? Ó Ok 3PG de novo Sempre usa Não importa Sempre usa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Maravilha Esse mané Tá viva ainda E ó E aí Usa de novo aqui Acho que são 72, né? 73 Não sei 76 São 76 Que precisa Deixa a abertura Do boss passar Porque isso vai ajudar A dar cooldown Nas suas habilidades aí, ó Né? E aí De praxe Já uso o finalizador Uso o finalizador Vou até preparar pra usar o suporte aqui também, véi Pra dar uma ajudinha mais rápido também Acho que ele morreu Ele morreu Não precisou do suporte, não Então tá aí É assim que você passa Vamos ver quanto tempo que eu fiz aqui 52 A gente precisa fazer menos de 90 segundos, né? Ó Consegui concluir aí Em 52 segundos, né? Ou seja Consegui Bater toda a meta aí Que precisava Tá vendo? Então É assim que vocês fazem Vocês vão escolher O melhor personagem Que vocês têm No Despertar 9 Não precisa ser necessariamente O Ash Né? Vamos ver aqui, ó As opções que eu posso dar pra vocês Né? De personagens que são extremamente bons Aqui Vou pegar só os Ultimates Que é o que mais importa O K-Masters A Kami A Maki O Jami Aqui O Mukai Também serve Né? Se você tiver o Gai O clássico No Despertar 9 Né? Acho que você nem teria dificuldade Né? De passar Nada aqui, né? Porque você seria um P2W Né? Pra poder deixar esse personagem No máximo Né? O Kyo também é bom O Terry A Tena Literalmente todos os Ultimates Aqui são excelentes pra isso, cara Né? Acho que menos o Magaki Porque o Magaki Ele meio que se mata Quando usa o Despertar Fantasma dele Ele consome vida Dele mesmo Então se você não tiver alguém Pra curar ele ali Ele vai acabar se matando Né? Eu meio que testei um Magaki Aí Despertar 9 Esses tempos atrás Aí eu vi que ele tava se matando Né? Durante essa masmorra aqui Eu tentei passar pra uma amiga minha E eu percebi que ele tava Tirando vida dele mesmo Né? Eu não tenho um Magaki Evoluído no máximo Mas um dia eu vou fazer Uma análise dele aí Pra vocês poderem ver Né? Então são os personagens Que eu recomendaria aqui Né? Não vou utilizar os demais Personagens aqui Porque Né? Não tenho aí O necessário aí Pra poder passar coisa Eles vão ver aqui O Ken Master Vão ver o meu Ken O meu Ken tá 3.220 Ele já dá pra jogar Com ele aqui também Né? A Kami A Kami é certeza Que dá pra passar de boa 3.280 Com a Kami Né? Vamos pôr a A Mag aqui Como o Lader 3.325 Tá vendo? Então assim E claro né? Colocar um suporte aqui Que vai aumentar Brutalmente aí O dano de ataque Aí do seu personagem também Né? Que nem por exemplo Eu colocar o Ash Fazer a troca dos dois aqui O dano da Máquia aqui Assoma muito Quando o Ash Dá um dano absurdo Cara Faz o Ash Causar muito mais dano ainda Né? Então você tem que saber Elincar os personagens também Né? E claro né? Eles tem que estar Bem buildados Não tem jeito gente Vocês vão ter que botar As melhores cartas Não precisa transcender as cartas Mas vai ter que ter O personagem equipadinho Bonitinho aqui Né? Pra ele poder causar o dano Que você se espera aí Pra passar da masmorra Tá certo? Então é isso É basicamente isso Você tem que farmar plugins Né? Ou seja Não tem jeito Vai ter que ir na plugin plant Lá farmar plugins Né? O que sejam suficientes aqui Né? Pra você poder somar Com seus 2.700 pontos E fazer 3.100 E aí sim Você vem aqui E arrebenta esse boss aqui Né? Esse nível Esse boss aqui Expamando seus poderes E tudo mais Como eu falei Você pode até mesmo Utilizar o suporte Pra ajudar você A matar alguns mobs Mais rápido Né? Mas eu recomendo Utilizar suportes Que né? Tipo a cama Aqui A cama é boa Porque os ataques Dela é direto Ela não vai ficar Segurando o oponente Né? Mas tem personagem Que segura o oponente Né? E demora pro cara Morrer e sumir do mapa Né? Mas enfim Então essas são as dicas Que eu tenho Pra passar pra vocês Tá certo? Eu vou fazer algum Short de cofaz também Falando sobre outras coisas Que a gente pode fazer Pra poder tirar a dúvida De geral Que tá precisando Beleza pessoal? Então é basicamente isso Nesse domingo aqui Eu não ia fazer vídeo Mas como eu tava recebendo Muito pedido Sobre essa questão De gente que tá começando A jogar Então resolvi fazer Esse vídeo aqui Rapidinho Só pra deixar o domingo Com algum conteúdo De cofaz pra vocês Tá certo pessoal? Então espero que vocês tenham gostado Já aproveita e dá um like No vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha com os fãs aí E amigos de The King of Fighters E The King of Fighters All Star Beleza pessoal? Então qualquer dúvida Deixe nos comentários Que estarei respondendo Assim que possível E nos vemos em breve Beleza? Falou! E aí Tchau!